Eu já estou cheio, sou o mais rico, mais inteligente e bonitão daqui. Por isso eu vou dar por eles. Um elefante passou por aqui. Mal guia como excremento, clássico elemento de comédia pastelão. Agora vem a parte que a gente cai na gargalhada. Prontos? Prontos! A título de informação, isso nem chegou a ser digerido. Caso alguém se interesse, eu estou muito bem. Já limpou meu isqueiro? Coja, Kidogo. Buenani mwenye, manhoia yamanjano.